Olá pessoal de casa, dia das mães, nós estamos chegando aqui na casa da vó Jurema, vem comigo, vem comigo. Vó Jurema, vó Jurema. Tudo bom, meu amor? Eita, nós. Meu Deus do céu. Tudo bom, tudo bom com a senhora? Ah, Renata, eu vou dizer que eu tô bem, que eu vi você então, primeiramente, Deus. Eu tô continuando naquilo. Olha só o tamanzinho dela. Ó, nós trouxemos aqui uma surpresa pra senhora. Ai, que coisa linda, dia das mães. Dia das mães, neste domingo, eu queria, assim, desejar à senhora muita paz, muita alegria, que Deus te abençoe, muita vida. Muita saúde, Renata. A vó Jurema, pessoal que não conhece a vó Jurema, essa coisinha pequenininha aqui, ela passou por muita dificuldade, muito aperto na área de saúde. Mas venceu, mas venceu, venceu, graças a Deus. Vó, a senhora quer mandar beijo pra quem? Pra quem que a senhora quer mandar beijo? Pra toda a minha família. Tira essa planta aqui, que você não consegue ver o rosto da senhora bonita, meu Deus do céu. Eu mando um abraço e felicidade pra toda a minha família, pra todos, porque... Todas as mamães. Doutor, o meu médico é o... Doutor Gélez, as enfermeiras lá. A doutor Gélez, um abraço. É, as enfermeiras lá, tudo que me cuida muito bem. E as mamães também, vó. Ah, pra todas as mamães, as que já se forem, nós que estamos aqui na luta e vencendo com Deus. Amém. Dia das mães, hoje na casa aqui da vó Jorema.